E aí galera, beleza? Com vocês aqui é a Kaiz, tenham todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje nós estamos aqui com mais um episódio da nossa série Caçadores de Lentos, às 3 horas da madrugada na companhia da gente, fala aí a gente! Fala galera, a gente vai pro ler na área e antes que a Ka perceba deixa eu catar as batatas Aí já é, já coloca a batata nos comentários aí, é mais Tá bom, me dá um pouquinho de batata aí Depois, eu acabei de dar uma metade do pão que eu tinha Ah, dou aí, 5 batatas Galera, tem um pack galera de batatas Ela vai morrer com tudo, por isso que eu tô segurando Dá 5 batatinhas aí, por favor Tô com saudade da época do Umba Chips Você tem pão, por que isso que é batata? Porque batata é mais gostosa, eu já devolvo o pão Tá, eu troco por pães Quantos pães você me deu? 5 4 Foi 5, mano! Não é que pão vale mais, é, batata vale mais pão Ah não, eu já palhaçada, não mano, eu joguei mais pão Olha a palhaçada, ó É só pegar na fornalha, mas eu tô bem Eu joguei só 4 pães de 1 Tinha 5 fritas ali Vem, depois eu asso essas Deixa assando Aí vai precisar, não vai ter assado Ele vai comer cruz Ele vai pegar tudo pra ele, galera Seguinte Vocês falaram pra gente continuar com a série Então a gente abriu uma nova sede Se você ainda não assistiu o primeiro episódio dessa sede Que foi no canal da gente, o link vai estar aqui na descrição Deixa o like que é muito importante se vocês querem mais episódios E já comenta aí Cá esperta Não, ele não é assim esperta Claro que é Mas rapaz Ela colocou agora a quantidade exata É, mal sabe ela que eu tô com muito mais comida aqui, né Porque eu peguei os baús, então não vou dividir Ô louco, galera, olha isso Você vai me ver muito fome Mas ok, vou andar com elas aqui Precaução, né Porque antes Não, eu só tô mantendo aqui seguro o alimento Porque eu não quero perder eles na lava Não, galera, tudo caô Tudo caô Seguinte, ó Nada pra soltar Nós estamos embaixo de uma vila Deixa eu sair dessa caverna A gente não aguenta mais ficar em caverna Não, vai levar tudo Então vamos já sair de uma vez É, então já leva tudo aí É que tem um Era pra ter feito uma espada Tem aí pra fazer espada? Quer pegar a iron aqui? Esse aqui que eu disse que parece slab Vem cá pra tu ver Tem a iron lá derretendo já Vem cá Esse aqui, ó Parece slab Ah É pra ela O que? O que? Tem alguma coisa aqui Pera, não, pera Quebra aqui a parede Cuidado Calma Deixa eu pegar minha picareta Aqui? Certeza? Não é lá em cima? Não sei, deixa eu ver Porque ali em cima já é o topo, viu Pode ser algo Pode ser Ai, caraca Não era um pouco palhaçada isso Vamos sair daqui, galera Andou fora daqui Não aguento mais Não Porque eu vi uma aranha quando eu tava saindo Só que eu não vi pra onde foi que ela foi Será que era? Essa daqui, ó Tem um esqueleto também Pera, pera, pera Ai Vê se você acha o esqueleto Hum, esqueleto aqui? Não, aqui não tem esqueleto não Deixa eu ver Ai, tá cheio de buraco Achei Achei Achou? Ele tá embaixo Ah, beleza Achei iron junto Achou iron? Lá na vila aqui, ó Tá derretendo, galera Essa vila aqui nós encontramos no episódio da gente E por coincidência Tem mais vila do lado Que eu acho que a gente já explorou um pouco Hum, eu só fui no ferreiro Só e voltei Aqui, ó Queixão e ferro Daí, cadê a crush table? Você não vai continuar aqui? Minha madeira ficou com você Aonde? Onde tu tá? Vou pegar as coisas do todo no cavalo, né? Ah, não, não Eu tô toda batata já Eu vou ali na outra vila Mostrar uma paradinha Eu tô indo onde você tá Oi Me arrumei a minha madeira que tu pegou? Batata Ele ficou com tudo, galera Olha, deu batata Que isso, hein? Quem diria, hein? Quem te viu, quem te vê Ah, reclama menos Perdeu a madeira Ó, logo, mano Eu botei a crush table Pra fazer um balde e catar a lava ali Aqui é o tamanho Ó, galera Tem esse L aqui, ó Tem esse L Faz o L L de like, galera Faz o L do Romano Não, não é que tem uma música que fica Faz o L Faz o L Faz o L Aí você faz o L Qual é a música do momento, gente? É a do peixe escama, ó Escama de peixe Tá de madrugada, meu Deus do céu Foi mal Foi mal, vizinhos Vizinhos Mal Desculpa Nossa, eu esqueci Para, velho Ah, mano, ó Olha, assado Tá vindo pros lados Aqui, galera A gente vai ter que pegar Essa lava aqui, ó LG Escama de peixe Como isso Vai, meu filho Isso Pronto Tadinho Ai, pra você também Oh, eu não bati neles por querer não Olha aqui Que bizarro, velho A casa Olha o tetinho dela Não 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 Não, mano Que coisa bizarra Olha, tem meu ferreiro Vem aqui, vem aqui, vem aqui atrás Ferreiro, ferreiro, ferreiro Vem cá, vem cá Vamos no ferreiro, galera Mano, que lugar bizarro Terceiro Seguido Três ferreiro Um do lado do outro Vem Vem aqui, que que você quer Olha, eu vou pegar uma picareta pra mim Pera, eu vou pegar o capacete Porque você já tem Pode pegar a picareta Beleza É o pão, né Obsite A picareta você não tem? Não, a picareta É de ferro Dá pra mim que era feita Não, são duas picareta Eu tenho um Aqui tinha duas Eu peguei uma pra mim Eu pensei que era só uma Nossa, mano Arrmou Ainda bem que eu não craftei Ainda bem Caraca Pera, deixa eu Botar meu capacetinho Hum Tá muito fácil Diamante Mano, essa é esse dia Que eu acho que essa Que é o Capiration Meu Deus do céu Deixa eu ver aqui Pera Eu vou subir aqui em cima Porque não tem como subir embaixo Então a gente vai fazer Assim, galera Ai Que susto Sustavó Deixa eu fazer o rapo Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa mano Que isso, galera Olha isso Olha esse catálogo Olha dentro Tem uma inchada No final Caraca, galera Eu não peguei nada Sai Sai Que palhaçada Que palhaçada Olha isso, galera Capaz Não tem, não tem Sai, sai, sai Próximo, próximo Savana Savana não tem Eu acho que não tem Que é Savana não tem Savana não tem Savana não tem Savana não precisa Ah, então Vem aqui, escuta isso Aonde? Tá com som? Tô Alguém quebrou Tá quebrando a porta Nossa senhora Puxi Oh meu Deus Passa toda hora Que eu vou quebrar o negócio Cadê? Parou o som Mas acho que tem gente Pras dentro da igreja What? Olha a janelinha Estranho Você sabe quando abre Fecha a porta rapidão Pois é Mas não tem ninguém aqui Oh Entendi nada agora Ai, caraca Pera Tem baú na savana Tem comida Ah, deixa pra mim Aqui, ó Vem aqui onde eu tô Vem aqui onde eu tô Galera, ele pega tudo A gente vai disputar junto A gente vai disputar junto Eu não peguei nenhuma Pera Entrei Esperava você abrir Aí, ó Batata, batata Mano, eu tô em Coisa Eu tô em Perdendo Porque eu tô com o craft Do pocket edition E aí eu tenho que Viver brincando de um em um A galera é com o velho da braza Aí Aí deixa pra ela, né Coitada Coitada Olha, tem duas igrejas Esse negócio aqui é do capiroto Duas igrejas pertinho Galera Tipo, tá muito bizarra Essa seed, sério Muito bizarro De verdade Olha só Vê se não tem Nenhuma caverna Por aqui Eu tô olhando pra ver O que que tem Volta aqui Perdi Do aqui do lado Pera Deixa eu ver Quantas batatas Você pegou Eu tô com Dezessete Cheguei frita e vinte e nove cru Ah, tá bem Eu peguei quatro cru Quatro? Ah, mas eu peguei um cadonado Dentro da coisa, né O que? Da fornalha Ah, você tá com a da fornalha? Uhum Nossa Eu tô procurando Um buraco aqui Faz algo pra mim Aonde? Bora lá, galera Bora lá Coloca o balde de lava aí Pra fritar aí Coloca as batatas cruas Tudo aí Pra gente se preocupar com isso Aí você rouba a lava E coloca no de cima E deixa Não, não Em cima Vou deixar o iron Derretendo Devolv Oh Devolve minha batata Eu não peguei Tá doida Olha aí, galera Treta, galera Depois fala de mim Depois fala de mim Loucão, né? Loucão O pessoal viu em vídeo agora Galera, estou parado aqui Ninguém pode mexer comigo É com comida, mano É treta Ah, então É treta entre nós Porque eu roubei Me vai da metade Eu vou olhar atrás Eita, olha aqui Tô falando que essa letra Tá seguindo a gente A letra T, né? Uhum Ei, dá o balde Pra quê? Eu enchei de lava de novo Lava em cima Pra mim derreter o iron Que eu pedi Ah, desculpa Ué, já tá com lava Pera Não, tá com iron É verdade Pronto Aí, thank you Vou carregar mais um ainda Adeus Depois você levava água Em vez de lava Por quê? Não tem nem lava aqui Deve ter tudo congelado O quê? Não, não É que passou Alguma coisa fez Um som estranho na rua Acho que é algum carro Bizarro Nossa, eu pensei que isso daqui Meu coraçãozinho Deixa eu ver Meu coração, né? Que é na vida real É É E aí é problema seu, né? Aquelas Problema Galera completa Problema seu, vai É seu Tô vendo aqui Se tem algum Olha o coelhinho Malhado Coelhinho da Páscoa Que traz isso pra mim Um ovo, dois ovos Um ovo, dois ovos O buraco aqui, ó Sabia que tinha, véi O louco O que que você achou aí? O buraco? Você não vai acreditar Galera lutando pra sair do buraco Ela procurando um buraco O que é que é? Você não vai acreditar no que encontrei Quando a gente me compartilhe Nada não Nada não Você não fez Tipo cena de que tava muito curioso Daí nem tem graça continuar Mas você achou alguma coisa mesmo? Nada não Nada não Não, sério O mais bizarro é essa casa aqui, ó Dessa vila, tudo O mais bizarro é Essa casa aqui E a gente vai fazer o seguinte, galera A gente vai rondar aqui em volta dessa vila Pra ver se tem alguma coisa estranha E aí a gente continua no episódio do Agente Se vocês querem que a gente continue Deixa o like Apoia que é muito importante Manda o vídeo para os amigos Se você não tá recebendo notificação Comece a entrar no canal Pra você assistir os vídeos Porque o YouTube tá bugado E o episódio anterior O próximo no canal A gente vai estar aqui na descrição É, ó, galera É a palhaça mesmo Dá um tchapá, galera Galera, beijando um abração Nós estamos juntos E, às vezes acontece A gente deixar passar uma coisa ou outra Então, quem conseguir ver as coisas aí Tira um print e manda Nossa senhora Manda pra nós lá no Twitter Porque, sério Isso ajuda pra caramba Nós estamos juntos Tá, vamos que vamos E não dormão tarde Não dormão tarde Não faço igual a gente Mas é isso Muito obrigada a todos vocês que assistiram Até aqui Até o próximo vídeo Fui Partiu